Música Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade Mesa de Bar Programa que traz o Blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade Blumenauense de hoje nasceu para o Blumenau em 1989 Quando veio trabalhar na Muro Agora, como é que você conheceu a tua mulher? Ah, pois é, Pimpão, essa é uma história muito curiosa Porque quando nós viemos, eu e o Vanderlei, viemos de São Paulo juntos para cá Eu vim no meu corcel, tinha um corcel a álcool na época E lá em cima na Vila Itoupava, na hora que a gente estava descendo o morro da vila A gente olhou lá embaixo, meu, é isso? Essa cidade de Blumenau? Olha, tem uma igrejinha lá embaixo Ela se esconde, né? É, sim Vanderlei, falei, Vanderlei, nós vamos ser o rei dessas louras aqui na cidade, né? Aí ele falou assim, não, Demo, mas Demo, ele me chama de Demo, porque é Demócrates, né? Apelido carinhoso, eu sempre digo que é o Demo do bem, sabe, Pimpão? E Demo de democracia, de demonstração E aí ele disse, ó, só vamos combinar uma coisa Com as lourinhas ou as meninas da empresa, não vamos mexer Na primeira semana eu já estava meio enramejado com a minha esposa E ele também ou ele não? Não, ele não Ele bateria me errado Não, ele começou a namorar com uma amiga da minha esposa Mas que não trabalhava lá Não, que não trabalhava lá, né? A Mara E qual era o nome da tua esposa? A minha esposa veio de Canelinha muito cedo, mas ela morava aqui, em Blumenau mesmo, lá no Garcia Como era o nome dela? Rose, Rosilene Rosilene, é Rosilene, Barauna Barauna Aliás, uma família com 12 irmãos, né? Seu Mário e a Dona Hermínia já não estão mais conosco, assim como meu pai Você que era, Barauna é um sobrenome bem lá do Nordeste também, né? Eu até tive um colega que trabalhou comigo em Curitiba, na Estação de Rádio, era José Carlos Barauna É, eles têm lá um tronco da família lá em cima, né? Mas é muito grande aqui também, na parte de Canelinha, Nova Trento, ali, São João Batista, naquela região Tem bastante Barauna E o teu sogro que veio pra cá e trouxe a menina Meu sogro veio pra cá, na verdade foi primeiro pra Joinville E depois ele veio pra cá, pra Blumenau, né? Meu sogro sustentou 12 filhos E ele era pedreiro Pedreiro, né? É, pedreiro Ah, diz que aqui é Beira Rio Toda essa escora que tem na Beira Rio ali, ele trabalhou ali Mas também assim, né? As pessoas vinham mais pra comer, né? E pra família também, não tinha muito gasto E geralmente eu no quintal já tinha plantação de tudo Sim, e tinha frango e tal E eu me lembro uma época, um fato também que aconteceu, né? Eu, meu Deus, eu me achei em casa aqui, né? Eu ganhei uma outra família quando eu vim pra cá Morei quatro anos em São Paulo, sentia muita falta de família E aí vim pra cá, ganhei uma família com 12 cunhados e cunhadas, né? E a gente ainda se vê, todos eles, a gente se vê ainda hoje Mas aí o meu sogro tinha, ele gostava de, já era aposentado Criar galinha no fundo da casa dele Então a gente tinha lá um galinheirozinho Ele ia no Luiz pegar, no Luiz Cláudio ali, na verdureira da frente Ele ia pegar pedaço de repolho, as coisas que sobravam ali Pra dar, picar o trato e dar pras galinhas E era uma galinha deliciosa, né? Depois que matava É, caipira, né? Galinha caipira e tal E naquela época não tinha celular, não tinha foto digital Não tinha nada, né? Então, eu sempre gostei muito de fotografia Quem tinha uma máquina fotográfica já era É Um cidadão clássico Exato, e eu comprava filmes de 36 poses, né? Filme de 36, de colorido Então, assim, teve um fato muito bacana A minha mulher vai até brigar comigo, né? Mas a minha mãe queria conhecer a minha mulher, né? A minha esposa, na época, a namorada E aí, o que que eu fiz? Fiz uma brincadeira, obviamente, né? Eu com a camisa... Ela com a camisa da Mur, aqui A gente foi matar as galinhas no sítio do meu cunhado Aqui próximo, próximo ali da subida da Serra Davi, ele topava E aí a gente matou as galinhas lá Eu ajudei, né? Naquela coisa E aí ela pegou E depenava as galinhas na água quente ali e tal Aí ela pegou duas galinhas assim Já mortas, né? Já sem as penas e tal E trouxe pra dentro de casa Pra terminar de guardar ali e tal Limpar Aí eu falei, para, 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 para Na escada assim da casinha, né? Para, para, para Aí eu peguei a câmera e fiz uma foto E aí, mandei pra minha mãe Eu falei assim Minha mãe, a do meio é a Rose Aí ela briga comigo até hoje Porque essa fotografia foi uma ofensa Mas foi uma baita brincadeira Muito legal A gente é bem bacana Essa ideia de depenar a galinha Quando o meu morreu o bisavô Que eu adorava o bisavô No velório, lá Eu fui lá no velório Estava lá no velório E aí mataram uma galinha Lá e foram depenar Aquele cheiro de Deus, sabe? Que aquilo me entranhou De um jeito Que eu até hoje não tomo galinha Por causa disso Sempre vem aquele cheiro da... É a memória olfativa, né? Aliás, os juízes que julgam cerveja Que julgam os sommelieros ali Eles têm que ter uma memória olfativa Muito grande É, muito grande Muito grande Mas aí casamos Três anos Dois anos de namoro Casamos Noivado? Já casaram direto? Não, não Entre noivado e casamento Foi dois anos Aí ficamos três anos Sem ter filhos E aí veio o nosso primeiro Meu sogro até perguntar Tá, você é falhado, capixaba? O que é? Eles cobravam Eu fiquei dois anos Dois anos Casado também Minha mulher ficava grave A mãe dela foi assim também A mãe dela quando achou Que não ia ter mais filhos Adotou um Aí foi adotar e zandou Pronto Nossa mãe Pô, aí ela pendurava a cueca no varal E ela ficava grávida É, isso é bom Isso é bom Isso é bacana Porque a gente relembra coisas boas Que aconteceram nessa vida Depois tem uma pausa grande Entre um e outro Não, aí assim Cinco anos Entre o Guilherme Que é o mais velho E o Leonardo Que é o mais novo Mas cinco anos exatos Os dois nasceram dia 2 de março Olha só Um de 94 e outro de 99 Não foi programado Não, não foi Agora eles programam É, agora dá pra programar Mas não foi Foi assim Foi uma benção Foi uma benção É, fazer uma festa pra um só E os dois Eu coloquei na planilha de custos lá Mas assim Os dois se dão muito bem Eu amo meus filhos Amo minha família E o mais velho é engenheiro Ele já tá há 5, 6 anos formado Ele é engenheiro mecânico Formou-se pela UFSC E hoje ele trabalha na Hotmart É uma empresa de plataformas digitais Enfim, conteúdos de cursos EAD Ele hoje tá em Belo Horizonte Trabalhando lá E o mais novo, o Leonardo O meu Caçula O Caçula, né Ele se formou ano passado Ele fez medicina na FURB Então a gente tem um engenheiro E tem um médico na família É, você vai pagar Vai trabalhar com o tio daqui a pouco É É, o tio já tá meio que aposentando Já tá trabalhando dois dias por semana só Mas ele pega a clientela É, o tio dele, o meu irmão, o Atila Ele mora em Cachoeiro Tapimirim Então é meio longe Mas ele tá aqui Já tá com o primeiro Atila Demócrates e a tua irmã É Penha Maria da Penha Maria da Penha É, Maria da Penha E o Flávio é o caçula, né São quatro São quatro no total E aí o meu filho mais novo Já tá trabalhando agora no Anjos da Vida Que é essa empresa que faz remoção de home care Faz essa remoção de doentes e acompanha nos hospitais Enfim, trabalha nessa parte de saúde, né Então ele se formou, vai fazer um ano de trabalho Trabalho pra pegar mais na prática e depois vai pra uma residência médica e depois vai pra uma residência médica, né Essa é a ideia dele O mais velho tá, graças a Deus, bem encaminhado, namora uma menina muito legal também A Bea A Bea Não, ela é daqui Na verdade ela é carioca e morava em Floripa Olha que interessante Morava, é uma carioca, morava em Floripa E ela trabalha para uma empresa de Londres Então o horário de trabalho dela é das cinco da manhã até as duas da tarde Pra pegar o horário de Londres, né E também em home office ela trabalha com a parte de manipulação Cursos pra manipulação de ingredientes pra fazer essências, né Fazer perfumes Ela trabalha pra Natura, pra essas empresas que trabalham com essências, xampus, enfim E ela dá treinamento pra essa turma E ela morava numa casa em Florianópolis E ele no apartamento em Florianópolis Ele disse, eu vou pra Belo Horizonte Porque eu quero lá ficar mais perto da turma Ah, eu vou também, mas eu quero morar numa casa lá Eu não quero morar contigo num apartamento Então os dois estão lá Ah, estão lá Estão lá, cada um no seu espaço, né Namorando É, namoro, como é que quer dizer, moderno, né É, tá certo Agora, e você estava estudando? Você parou o teu estudo quando foi pra Uro? Ou você continuou, terminou? Não, o que que eu fiz? Eu estava estudando engenharia Pois é Engenharia elétrica lá Eu fiz quatro anos de engenharia elétrica O teu filho é engenharia elétrica É, teu filho é engenharia elétrica Eu não me formei lá Mas eu falei, não, não posso deixar de fazer um curso superior E aí vim pra São Paulo Fiz faculdade lá na Campo Sales Mas em função das minhas viagens Eu também precisei interromper Eu fiz um ano Eu fiz dois anos lá na Campo Sales E quando vim pra Blumenau Eu falei, não, tem que retomar E eu viajava muito Eu saia no primeiro voo aqui Da segunda-feira E voltava no último voo da sexta Porque o projeto que eu tocava Era um projeto depois que passou a ser no Brasil Visitava todas as filiais da Amur 42 filiais E eu tinha pessoas da nossa equipe trabalhando lá Então eu fiz novamente vestibular pra administração aqui na FURB Aproveitei algumas matérias dos dois anos que eu fiz em São Paulo E aí eliminei um ano E aí continuei aqui Aí consegui aqui Fechei o meu curso de administração E já emendei com uma pós-graduação na área de marketing Pela FAI Business School de Curitiba E aí fiz aqui até no Bom Jesus Era uma turma bem bacana Então hoje a gente é graduado e pós-graduado Aí nessa área de marketing E marketing é uma coisa que se falha muito aqui no Brasil ainda Sim, sim Eu sempre admiro aos americanos Porque os americanos inventaram e eles sabem usar Sabem usar E como usam É que o conceito de marketing é muito amplo É muito amplo É verdade Então você é formado em administração e marketing Isso E você criou uma empresa tua Porque a Mura acabou Você estava lá ainda quando acabou? Não, não Eu tinha saído A Mura ela começou Eles venderam Ela começou o fim dela Vamos chamar assim Se é que eu posso chamar assim Quando ela saiu do domínio lá dos acionistas canadenses Inclusive nessa época da Mura Era um sonho a Mura Até pelo produto Era um sonho Trabalhar na Mura era um negócio espetacular Porque as pessoas tinham orgulho O praus do funcionário era muito grande Em sentido de pertencimento Andava com a camiseta com prazer Com prazer, exatamente Exatamente E em 2004 teve essa fusão com Na verdade uma aquisição com cara de fusão 51% para a Danley 49% para a Mura A nível mundial E aí então a Mura canadense Aquele amor do sonho Ela acabou Virou americana E o americano Você sabe É o que ele chama de bottom line É o resultado Na última linha E é resultado, resultado, resultado Essa coisa foi indo, indo, indo E acaba que Aquele orgulho de trabalhar lá Foi se esvaindo 2007 eu saí Isso aconteceu em 2004 2007 eu saí Teve uma grande restituração Na empresa E aí 2014 Se eu não me engano 2015 Ela abriu Pediu falência aqui no Brasil E também já tinha pedido É, olha o resultado Não está bom Fecha Fecha Não quero nem saber Deniza todo mundo E assim E por quê? Porque mundialmente Representava perto de 1% Do faturamento Então É peanuts Como eles falaram Amendoim Amendoim Eles diziam que era amendoim Então é isso Beleza Vou fazer novamente uma pausa Para rodarmos comerciais E já já a gente volta Com o terceiro bloco Do nosso mesa de bar de hoje Que tem a participação Do Demócrates Schneider Schmidt O Demócrates Schmidt Que é o presidente Da nossa AMP E sobre a AMP Nós já vamos falar Aos comerciais